Silmando? E aí pessoal, aqui é o Dudu do Samu Vou fazer um samba pra vocês Com o saquinho em minha mão, beleza? Vai lá, cão Vai lá Você já atrapalhou Não, não, não Agora é foda Agora é a escola de samba Agora é a escola de samba Lembra aquela antigamente É assim We don't know What I know Together We don't know the super role We don't know When the book When the book When the book When the book When I am In the together We We wanna know We wanna do you Don't you know Don't you know Don't you know We wanna do you Don't you know Don't you know We gotta do you Together And back Good up You got so We gotta do you Get up And back Good up You got so Vai lá, bó bó Yes Tá bom Yes Tá bom Check, yes Check, yes